Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de O Eliminador, mano, e o Battle Royale pesadão Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, mas pelo amor de Deus mesmo, deixa o like e se inscreve no canal Porque hoje, mano, nós vamos passar o rodo com a galera dos procurados, mano, é isso mesmo Nós estamos tentando aqui todo mundo entrar na mesma sessão e se os 10 ficar por último, a gente compete na final, tá ligado? Tomara que dê certo Hoje eu liguei todos os controles ali e coloquei manual pra mim fazer um teste, tá ligado? Porque eu tô testando aqui a melhor forma pra gente conseguir aí andar aí nessas paradas Então te inscreve, deixa o like, compartilha pro amigo seu A galera que tá nos procurados aqui comigo é o meu mano, o Arthur Gamer, o Gabriel Mito, o Gustavo Guima, o meu borracheiro favorito, o Joca e o Samuel, mano Vamos tentar todo mundo entrar, se não conseguir, os outros quitam, demorou? Os outros quitam ou não? Achou uma? Ah, achei uma também Ah, mano, pra mim não achou ainda não Aí, achou pra mim agora, tá quanto aí? 37 de 65? Acho que era Eu acho que a gente vai entrar na mesma Vamos cair, vamos tentar Cada um cai num lado do mapa Eu tô querendo cair lá na pedreira, tá ligado? Vou cair no lado direito do lago lá Eu caí no festival Uai, você já tá... não O meu vai... O meu vai... eu vou achar a arena agora Aguardando os jogadores, pra mim Eu selecionei o carro agora Vamos ver, mano, como é que vai ser Ó, aí, eu vou cair lá... Vou cair lá na pedreira Eu tinha que testar Qual que são os lugares que vocês estão caindo, mano? Lado direito do lago No lado direito do lago Aí, ó, o Joca tá na mesma sessão que eu Casa do prefeito? O Meto também Ó, já peguei um nível 6 Já um cara nível 6 Que isso aí? Não, então eu não tô jogando com vocês Que eu vou começar agora Não, mas pode... Tem chance de cair Pode iniciar... Manda um oi Manda um oi, deixa eu ver Vai? Não... Ih, eu acho que eu caí sem vocês, mano Tá quase na sessão, Maís Hã? Tá quase na sessão 53 Ué, o Meto também Eu também Eu também Caiu? Eu tô escrevendo o Vroom lá Igual um idiota Arthur Gamer aqui, ó Acabou de pegar É, o Arthur tá aqui Eu também O Bima também E o Mito também Ah, então demorou Caiu todo mundo Caiu todo mundo Então, mano O negócio é nós ir pra final E não tem um loot aqui, véi Cê acredita? Não achou um loot na pedreira Hã? Não, não Deu 6 Tem dois aqui já disputando Aqui já Mano, eu vou cair pra dentro, hein Não quer nem saber, véi Ah, o Mirror Joker Pegou um carro É Eu tô na mesma sessão, então Vamos embora Ó, o Joker Acabou de pegar Pô, mano Só eu que não peguei nada até agora Tô só com uma reta Tô nível 2 Agora eu caí mal, hein, véi Eu vou testar outras depois Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Pra ver se tem alguma coisa Caraca, milagre Ah Nossa, eu ainda vi O Stébio O Alpha Stébio Madre Hã? Nunca mais Nunca mais Ô, véi Ele é muito top Toda vez que eu pegue ele Eu vou pra final, véi O Minicupa me chamou porra É aquele Alpha Aquele Marco Aquele carro lá da Alpha Foi nem eu que disse O Minicupa me chamou porraxa O Malveu, esse carro é muito bom Ó, já tô com ele já Pra mim não apareceu O que o Michael pegou Pegou não? É bugado É bugado É, a coisa eu acho que não aparece Esse aqui é top, véi Não, ela é um SUV Só que é um SUV forte Vamos procurar alguma coisa aí, hein, mano Vocês já acharam alguém, hein? Ó, eu tô vendo um racha Vou passar no meio de um racha, ó Nossa, mano Eu passei aqui Então a Toreg Perder pro Minicupa, véi Você acredita? Perder pro Minicupa também, véi Hã? Ah, não Vou passar no Minicupa agora Tchau, Minicupa Ó, já achei um aqui, ó Tomara que não seja vocês Mano, o Minicupa anda demais, véi Ele é bom, véi Ele é bonzão pro caramba Já achei um camarada aqui Tô na captura dele Que eu sou doido, hein Mano, se você tá gostando da série Não esquece Se não, achei um Minicupa, véi Vou passar nele o rato Agora Vem cá, nego Vem cá Não Tá na rua Tem um na rua aqui Eu tô vindo quente nele Já desafiei Já desafiei Ah, acabei de pegar uma rua Vou atrás Vou atrás Não é possível Apareceu pra vocês aí Que eu peguei a luz Opa Olha o Minicupa daqui Pepo Damian Deixa eu ir embora, véi Que eu tô precisando matar o Cedo Já era Ai Ah, mano Eu nem tô Nem tô pegando ninguém Alguém de vocês É um Minicupa Tá andando lá Da uma igreja Não Isso aqui é Nossa Eu bati de frente aqui, véi Vamos lá Vamos acabar com essa raça aqui Eu tô chegando Eu tô chegando na pedreira Eu acho que o cara desistiu Viu Eu acho que o cara desistiu Ei, viu Parece direto, Mike Se ela desistir Parece que tu ganhou o Roda Roda Direto Ganhei não Eu capotei ainda Eu dei um capote Ele não tá vindo Ele parou Esperou Tá esperando Nossa, mano Essa última Roda Roda Meu Aqui é longe Ganhou? Ganhei Quem vai me desafiar? Quem vai me desafiar? Não, não Vai, vai, vai Vai, vai Nossa Eu não tô Eu não sei se é porque eu tô passando muito de marcha, véi Eu tô batendo todas aqui agora Eu só tô ganhando porque o carro é muito foda Eu peguei um carro top, tá ligado? O game eliminou alguém Quem tá seguindo o Roda Roda Eu tô passando o Roda em geral, véi Nossa, já tô de R8 já, véi Ó, já ganhei, levei bonitinho Já acabei com o oponente Vamos ver aqui qual que é o carro que eu vou levar Nossa, vou de Urus agora Adoro Aí, a Michael só te viu Vou de Urus, irmão Respeita Respeita, amizade Ah, mano Eu não queria ser R8 Eu queria um carro de Rally, véi Essa Urus aqui é boa, viu, Gui, mano Nossa Depois que eu peguei Eu tava com ela Pois é, pô Na minha opinião, a Urus é o melhor que tem aqui No Exterminador Mano, tem o maluco de lança É não É o Runiga, mano É o Runiga o melhor que tem O Runiga Até agora eu não vi o melhor não, Gui, mano Do que o Runiga, véi Eu nunca peguei o Runiga, véi Você tá doido? O bicho faz 300km na terra, véi A Urus tá caçando, hein A Urus tá caçando Se vocês veem uma Urus preta aí Vocês não deixam pra lá Olha isso, mano Não lance, véi Tá dando mais rápido que meu R8 Tem carro aí, mano Aquele lance a Delta Aquele tal de lance a Delta também Ele é esquisito, zé É que ele é bom Só pra avisar Eu acho que vou perder Porque o meu controle desconectou E voltou capotado, tá? Nossa Não, porque você não... Aí desasiado, né? Ah, fui desasiado Porque tá capotado Mano, cadê não? Tô entre de dentro Ih, tá lá Ih, tá lá Ih, tá lá Mano, eu tô de dificuldade Uai, é vocês dois que estão Pau a pau aí, um no outro? Ô, ô, Mike Oi Se você ver que corrida emocionante Tá aí o cara aqui Sério, mano Tem 32 ainda Tem 32 ainda vivo Isso aí É, o Jota foi embora Já foi, Jota? Eita Eu fui de um carro tão ruim O carro fica botado Só o tempo voltado Ai, eu derri Eu tô fugindo de 2,5 mil Achei um mano aqui Achei um mano Chega aqui na lateral Do mapa Sai que sou eu Sai que sou eu Vocês estão aqui Por cima do túnel? Em cima do túnel Aí eu tô aqui Eu passei em cima do túnel agora Eu tô chegando perto Eu tô chegando perto do Aí o jogo chegou Saiu e ele Em cima do ponto de chegada Empurrando um ao outro Você passou do túnel? Que eu tô na captura De um cara aqui Não, eu tô em cima do túnel Tá, então eu tô na captura De um outro aqui Nossa, o nariz O nariz começa A querer A querer espirrar Logo uma hora dessa, velho Não é nada que eu vou ganhar Do cara que tá de É, como é o nome? T-rex Alfa Romeo Eu acho que o mano Também tá de Tá de Nossa, eu tô de mini-pum Pro manhã do cara De Alfa Romeo Tá aí Ó, mano Tá alguém de T-rex, velho Cara, mano Eu peguei aventador Eu não queria, velho Ó, peguei Tô contra um cara De Ford Ranger, velho Só que é daquela Cabulosa Será que eu vou conseguir Pegar e passar eles? Ele tá nível 5 Eu sou 7 Eu acho que eu vou Passar mais um Ai, vou capotar Nossa, mano Vou ir pra vala A Ford é muito Mais esquisita Ah, bati, velho Fui pra vala Fui pra vala, mano Ah Pô, mano Eu diuro Aqui, a Ford Ranger É cabulosa, tá? Ele passou pela estrada E se deu melhor do que eu, velho Fazer o quê? Vamos jogar outra Vamos jogar outra Pronto, aí eu fui pra vala Tá ligado Só tá o Guima Se eu não me engano E agora eu coloquei no automático Tá ligado? Vamos ver aqui Eu sozinho No automático Com tudo ligado Pra ver como é que fica Eu não sei, mano Se... Eu tô testando ainda Tô fazendo vários testes Pra ver como é que tá Eu vou cair no mesmo lugar Vou cair lá na pedreira Porque pelo que eu tô percebendo Tá sendo um dos melhores lugares Pra se cair Querendo ou não Aqui a gente já acha outras coisas Beleza? Meu nariz começou Ah, me encheu o saco aqui agora Tá ligado? Mas fazer o quê, né? Vambora Ó, já cheguei na pedreira Aí, ó Já cheguei do lado de um, ó Já cheguei do lado de um Nossa, peguei o mesmo Peguei o mesmo Aston Uai O que aconteceu? Bugou? Eu fui pegar ele Ele sumiu, zé Eu fui pegar ele Ele sumiu Como assim, mano? Ó Bugou o jogo pra mim, véi Eu peguei ele Ele sumiu Tá como se eu tivesse pegado Mas eu não peguei Olha isso Ah, mano Não é possível, véi Chega a ser ridículo isso aqui Ó o bug Ó o turn 10 Juda eu aí, turn 10 Aí, os caras tá nascendo, ó Vou pegar um aqui já Que eu sou desse Vamos pegar esse cara aqui, ó Vamos pegar ele aqui, ó Uau Vambora Vambora Vamos já botar pra correr Vou botar pra correr, véi Cai pra dentro de mim Mano, tá no automático com tudo ligado Vamos ver como é que a gente fica E eu nem sei onde é que o cara tá É, mano, o automático tá me vendendo, ó Não reduziu na hora certa, véi Ah, capotei Tô indo, mano Tô indo Dá pra levar ainda Dá pra levar Só ter calma Só ter calma Olha só Olha só, olha só, olha só, hein Vai dar nóis Vai dar nóis, irmão Eu capotei, mas eu acho que deu nóis Ó Fui desconectado, Zé Fui desconectado Ah É, galera Voltei aqui Tinha caído a internet A internet caiu toda, tá ligado? E agora eu vou tentar jogar mais uma aqui Pra gente tentar chegar na final Até agora, mano Eu não consegui chegar na final Mas também é porque eu só tô fazendo vídeo gravando pra vocês Hoje eu vou cair no festival, galera Pra gente ver como é que é lá A gente cai no festival E vai até a pedreira Vamos ver se a gente consegue A gente Eu percebi que aquela Que aquela Que aquela sessão que a gente tava Tava esquisito Desde a hora que eu tentei pegar o carro E não peguei, tá ligado? Achei esquisito Mas tá, vambora Vambora Vambora, vambora, vambora Será que tem alguma coisa por aqui, velho? Aí, eu vou espiar de novo Mano Vamos marcar no mapa aqui, ó Ó, já achou humilhante Ó, achou um loot ali, galera, ó Vamos dar a ida no loot ali Eu tô, eu tô tentando em outras áreas Pra ver o que a gente consegue fazer, tá ligado? Eu coloquei no automático Como eu tinha falado pra vocês ali Naquela outra passada Ó, achei uma Han Rebex Não sei qual que é essa aqui não Vamos pegar pra ver É a primeira vez que eu pego ela Não peguei ela ainda não Vamos dar uma olhada Será que é a rouba? Ah, tá É boa, hein? Tem cara de ser grandona e tudo Ó, vamos lá Ó, véi A Han T-Rex, ela tem cara de ser boa É uma das melhores opções aqui do nível 5 A do nível... Ah, eu acho que a melhor do nível 5 é aquela Han, né, galera? Ó, já achei uma fumacinha aqui pro lado de cá, ó Vamos dar uma quebrada aqui de asa Vamos ver o que que rola Ó, a pedreira tá logo aqui, galera, ó Vamos ver se tem alguma coisa lá na pedreira Nó, caí em pé E tem muita coisa na pedreira, ó Quando eu não spawno aqui Não vem isso tudo Tem um Subaru Ai, meu Deus do céu E tem aqui embaixo, ó Vamos ver aqui Vocês me desculpem, viu, galera? Vamos ver É um Golfin Nível 2 Lero, lero É, fi, essa daqui sobe tudo, viu, mano? É um Subaru É, não, eu tô melhor que esses aqui, velho Achei outro Subaru WRX E tô espirrando mais do que tudo, galera Ó, tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Já chamei por racha Vamos ver pra onde é que vai É, fi, aqui Aqui na estrada Tu não aguenta não, meu irmão Ó o pau a pau Carrequeita Capotou-se Capotou-se A donzela capotou Vambora Vamos acabar com a raça desse cara Capotou, fi, a donzela Não parece que não conhece a pedreira, hein Ó, fi, vambora Só passar aqui no meio Que eu já levo, tá ligado? Mais um pavalo hoje Ai, cara Bati, velho Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Que isso tá perigoso Aê Aê, pô Ganhei, hein Mais um ganho Olha, velho Olha o WRX Que o cara tá ali Ele tá com o WRX cabulosão Eu vou chamar ele pro racha Não sei nem que carro que ele tem ali Deixa eu ver aqui Qual que vai ser que eu vou escolher Boxster, né Boxster Homem de box Ou de bowler, quer dizer Bowler Homem de bowling Aê, pô Agora eu tô com o carro Sinistro Bowlerzão é bom, hein Na areia, na grama, no e tudo Tem 18, mano Falta 18 Ó, tô vendo um camarada aqui, ó É esse aqui mesmo Cadê? Vambora Vambora Pra onde? Vambora Cai pra dentro de mim, Zé Nossa senhora Aê, vambora, bowler Vambora Não é possível, né Eu não vou dar conta do lancerzinho Vambora Vou subir por aqui, ó Ah, mano Vai deixar eu bater na árvore, ó Porque eu não tô vendo Não tava vendo Nossa, Zé Que racha Olha isso, Zé Olha esse racha Tá maluco Ah, bati, Zé Bati Vou perder Porque eu tava olhando pra trás Ah, danada não Perdi, Zé Porque eu tava olhando pra trás Aguardando Corrida concluída Aguardando outros resultados Ah, mano Não, perdi Como que eu posso ser burro, mano Ou, eu vou fazer diferente, galera A próxima vez que eu gravar Eu vou gravar o seguinte Eu vou gravar Mano, eu tinha tudo pra ganhar essa corrida Eu fico olhando pra trás Felizão Vamos fazer o seguinte Eu vou Eu vou gravar sem falar nada E depois eu vou adicionar, tá ligado? Eu vou, tipo, fazer um comentário na minha jogada Porque eu acho que eu nunca vou conseguir ganhar, mano Se eu ficar só conversando com vocês Tá ligado? Eu tenho que pegar mais a manha Deixa nos comentários aí O que você tá achando, Zé Dessa zoeira insana Mas eu vou ganhar esse negócio ainda Deu morrer? Fiquem com Deus Até a próxima E... Falou!